Investimentos de 75 milhões de reais vão ajudar no esclarecimento de crimes violentos. A ideia é capacitar e qualificar os órgãos de perícia criminal do país. Para se chegar a provas técnicas que podem apontar culpados, a ciência e a tecnologia dão suporte muitas vezes decisivo à lei. É a perícia. Neste laboratório da Polícia Civil de Brasília, vestígios de DNA encontrados no local do crime são analisados. O sangue da vítima de um homicídio, por exemplo, é comparado com o do suspeito pela morte. A operação consome cinco etapas e tem um tempo de duração médio de até três dias. Enquanto este laboratório é uma referência no Brasil e fornece material para um banco de dados de DNA que já identificou 62 estupradores em série aqui no Distrito Federal, a realidade é bem diferente em outras regiões do país. Principalmente em pequenas cidades do interior, não existe sequer equipamentos para os peritos trabalharem. É por isso que está em execução no país o programa Brasil Mais Seguro. No ano passado, foram 75 milhões de reais em investimentos. O dinheiro é para qualificar a perícia em sete áreas, entre elas crimes violentos, medicina legal e reconhecimento de criminosos pelo DNA. Além da compra de equipamentos, o programa também criou um padrão nacional para a realização de perícias no país. Essa prova técnica vai ficar mais robusta com os procedimentos operacionais padrão, ao mesmo tempo referendada por padrões nacionais e internacionais e com maior impacto na justiça. O programa Brasil Mais Seguro também tem outras ações. Capacitou no ano passado mais de 1.200 peritos e vai implantar dois centros de referência em perícia no país. Um no Distrito Federal e outro no Rio Grande do Sul. Nós temos a perícia como elemento fundamental para a investigação e temos a investigação como elemento fundamental para a persecução criminal. E garantir ao cidadão que aquele que comete o crime tem que ser punido. Então, a impunidade se quebra através desse ciclo. Então, nós estaremos incentivando cada vez mais a perícia no país. Obrigado por assistir.